E aí queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife E hoje vamos jogar a minha primeira partida de Free Fire, mano Ok, vocês estão falando, ah Patife, não é a primeira partida de Free Fire Porque eu já vi você jogando Free Fire aqui no canal, já teve vídeo de Free Fire? Eu lembro, e aí o bagulho é o seguinte, é a primeira no Mobile, né jovens Porque agora eu arrumei meu setup Mobile, então Mobile é real, é uma realidade Tá presente, tá aí conosco, certo? E não é emulador, que nem foram as vezes que eu joguei lá e tal, que era emulador, né? E vocês sabem que eu tô treinando bastante no Mobile, principalmente por causa do COD Mobile, né? Eu estou jogando com certa frequência aí, quem tá vendo as lives, tá vendo que a gente tá quase chegando no Pro Então eu peguei mais ou menos uma manha aí dos quatro dedos, né? Como vocês podem ver ali, ó, eu consigo, né? Já os dois dedos da esquerda e os dois dedos da direita Então eu tô girando todos os botões ao mesmo tempo, tá vendo? Só falta aqui, eu vou pular ao mesmo tempo, tá vendo? Isso aqui são os quatro dedos trabalhando, como vocês estão vendo aqui na lateral, tá? Tá desse lado aqui, ó Então assim, mano, eu meio que tô aprendendo, tá ligado? Mas Free Fire é um jogo que tem dois anos, é difícil pra mim, né? Jogar e tal, seria mais fácil no emulador porque eu tenho um pouco mais de noção do nosso teclado Mas ainda assim a gente vai arriscar e vamos ver o que a gente consegue, né, mano? Eu vi que tem muita coisa legal no Free Fire, tem muito em cosméticos, tem muita coisa É um jogo bem legal E aí eu vou precisar, obviamente, da ajuda de vocês que jogam Free Fire, que eu sei que tem vários aí que jogam Assim como tem vários que odeiam Né? Normal Então eu preciso meio que de uma força de vocês aí pra... Ah, Pati, foi uma da hora bem isso, da hora pra ter aqui e tal E eu vou falar pra vocês que eu acho um... Um Battle Royale bem legal, tá ligado? Eu acho o Free Fire bem maneiro, eu acho que a proposta dele é legal O fato dele rodar em tudo quanto é celular, eu acho maneirado Também acho que o jogo é um sucesso, né? Tá muito relacionado com a otimização Ah, olha aí, vocês tão vendo agora o Buddy Elson, né? Deixa eu ver se eu fiquei mais em detalhes, já tinha visto O Buddy Elson tá aí no jogo também, né? Eu peguei esse mascotinha cheio de mascotas Enfim, então é isso, tá ligado? Mas eu não sou muito bom no mobile, né? Mas eu acho que dá pra dar um gasto Dá pra brincar já, eu tô há três dias praticamente jogando freneticamente Não, mentira É, quatro dias produzindo conteúdo e tipo, sei lá, uma semana e meia mais ou menos jogando frenético assim Então eu tô bem dedicado e é muito legal, velho Eu vou falar pra vocês que eu não imaginava que era tão divertido Porque assim, eu jogava esses jogos no emulador e eu achava eles bons e tal Eu entendi o sucesso, mas eu ficava meio... Ah, não tem pra que jogar isso, né? E agora eu não entendo, meu filho Porque tipo... Ah, mano, não foge, sério, mano E tipo assim, agora eu meio que entendo Porque mano, são jogos muito legais, muito legais mesmo De jogar no mobile, tá ligado? Essa é a parada O legal dele é de fato jogar na plataforma mobile Se jogar ele no PC, não tem a mesma coisa, tá ligado? O jogo fica a moios Pegamos o dois Vou mandar aquele reload aqui, né? Obviamente vocês vão aí ver vários erros Nossa, Patife, mas você tá fazendo isso errado, errado Mas pode mandar nos comentários Seca, sério, taca nos comentários aí O que vocês percebem? Eu tô bem viciado em jogos mobile recentemente, viu? Então é bom falar isso pra vocês Que obviamente vai intercalar aí com o Rainbowzinho aqui no canal Bastante jogo nessa pegada Eu tô muito viciado no COD, né? O COD é muito bom Mas quando, por exemplo, eu tô solo Que negócio, tô sozinho, né? Os meninos não tão online e tal O COD, a gente tá numa patente meio alta já A gente tá ali, todo mundo no Pro já Eu ainda não tô no Pro, mas eu tô chegando Falta tipo só Cinco vitórias E aí eu vou chegar já no nível Pro E o nível Pro é bem osso, né? Lá a coisa fica bem louca mesmo Então Quando eu tô sozinho Eu tô até procurando entre vários jogos mobile só E eu fico o dia inteiro jogando Isso aqui é um vício, velho Tenebroso, mano Você não consegue parar de jogar, tá ligado? Enfim Então, detalhe Eu arrumei um setup aqui, né? O setup era muito voltado pro COD mobile Mas se vocês quiserem Depois eu mostro pra vocês Ele ainda tá Tô ajeitando algumas coisinhas e tal Mas meio que já dá pra Já dá pra ter uma noção aqui Eu mostro o setup Bom O pessoal sempre pergunta, né? Meu esquema de botões Não tá aparecendo na tela Vocês tão vendo, né? Eu tô atirando com o indicador esquerdo Porque eu tenho mais facilidade de atirar com uma mão E controlar a mira com a outra, né? Eu tinha visto aí uma galera que faz tudo com a mesma mão, tá ligado? Então o cara atira com o indicador direito E controla o recoil com o polegar direito Eu achei muito difícil fazer isso, tá ligado? E aí eu vi outra galera que usa essa configuração assim que nem eu E foi a que eu tive mais facilidade, tá ligado? Eu ainda bugo um pouco, por quê? Porque a vida inteira eu acostumei a atirar com os botões R, né? Se você for jogar um FPS no console e tal Você atira com R, né? Se você tem algum console aí Se você jogou algum jogo de console Você sabe O gatilho direito É... No Xbox RT No... 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 No Switch lá O RZ No... Caraca, eu fiquei preocupado No... No Playstation O R2, né? Então eu tenho esse hábito aí De tirar com o botão direito E isso me dá um bug mental cabuloso Mas eu percebi que eu controlo um pouco melhor o recoil Quando eu venho na moralzinha E atiro com o esquerdo Certo, manos? É... Obviamente, né? Como eu falei Essa é a primeira partida que eu filmo Não é minha primeira partida no Free Fire E... Então eu tenho mais ou menos uma noção Não, elas são bem básicas Assim, na real Por exemplo, uma coisa que eu não sei É que a arma é boa Que a arma não é, tá ligado? Tá achando isso aqui muito perigoso, hein? Que a... Não, jogo Não! Pai, de sério? Caralho, velho O irmão cometeu uma granada de backs ali Você é louco, mano Mandar aquela curinha, né? Ah, eu não posso fazer as duas coisas Eu não tenho A gente vai ter luxado primeiro Ou curado primeiro Ah, mano Eu pensei que ele tinha armeçado uma granada Mas não Ele deu um tiro de granadeira Que loucura, hein, mano? Vamos mandar aquele healing aqui Show! Tamo com munição Tamo bem Eu não sei, por exemplo Aquele cara ali Podia ter uma arma boa zona E eu não vi, tá ligado? É possível que isso aconteça bastante, assim Mas Eu tenho que ter paciência Porque, tipo, eu não manjo mesmo Sabe? Tipo Vai ter um canhão de mão E uma P90 A P90 nunca é ruim Ele tem munição de AWM Por que ele tem munição de AWM? Ele tinha alguma AWM Ah, ele tem uma AWM, velho Olha aí, ó Que loucura Então já pegaremos Certo? Eu não sei se eu fiz cagada aqui Vocês vão mandar aí nos comentários Tipo assim Se vocês estiverem também, mano Direto, mano Que eu tô ligado Vocês são um oficiado em jogo mobile Então eu tô ligado Que, mano Se vai ter uma galera Pra me dar umas dicas Uma força Vai ser vocês, tá ligado? Então manda aí Falar, ah, pai Chief, ó Tem aqui os tiros das armas E o pessoal prioriza Vai me ajudar pra caramba Agora eu tô de penogento Aqui E não tem muito como dar errado, né? Eu imagino que o race de tiro dá Deve ser muito louco E além do que Eu tenho a AWM Que pode ganhar uma partida, né, mano? Essa é a verdade Deixa eu correr sem arma Aqui que eu tô ligado Que é o que corre mais rápido, né? A gente consegue ali rapidão Você viu? Botou Ah, mano A gente tá aqui como Free Fireiro, velho Você é louco Estamos de coletinho Estamos de capacete Eu tenho granadinhas de gelo aí O bagulho tá indo, mano Vambora Nada por aqui Beleza Podemos descer Deve ter campado um pouco mais Mas eu tô um pouco preocupado Eu tô meio longe do negócio aí Eu tô de boa de morrer pra choque, né, mano? Ó, tem 11 vivos A gente matou 3, né? Logo na queda ali A gente matou 2 E aí tivemos essa trocação aí Que quase deu merda Mas não deu No final das contas Então tá valendo É o que importa Vamos concentrar E vamos pra nossa primeira partida Gostou? Quer mais Free Fire? Taca o dedo no like, meu parceirinho Se inscreve no canal aí Pra muito mais conteúdo Como eu falei Eu tô jogando muito jogo de Free Fire Não quer dizer Ah, meu Deus Agora a Pati vai jogar só Free Fire Esse pessoal fica em choque, né? Nossa Agora você vai jogar só esse jogo, né? Não Lógico que não Eu só queria realmente Mostrar pra vocês aí, né? Vai que vocês me trombam até no jogo Aí direto, né? Porque assim Já tinham roubado meu nico Obviamente, né? Isso que eu tenho Contra um Free Fire Desde perto do lançamento Mas já tinham roubado E aí eu sou o Patife Real Tá? É isso mesmo Porque é a única conta que eu consegui Então qualquer outro Patife Não sou eu, né? É bom também A gente sempre esclarecer essas coisas Porque já teve cara Que trombou Trombou Patifes Fakes aí Na internet Aí os Patifes Fakes Vai lá Xinga os caras E os caras botam uma fé Que sou eu, tá ligado? E não sou eu, né, manos? Pô Vocês acham que eu ia falar mal de vocês? Não respondam Enfim Bora Tamo na cidadezinha aqui Ah, eu tô jogando no mapa clássico, né? Parece que tem outros mapas Os modos de jogo Ah, inclusive um modo de jogo Que eu joguei aqui Que até me deu uma ajudada Nos comandos também Foi o... Como é que fala? Foi um modo zumbi lá, tá ligado? Tem uma porrada de zumbi, mano Os bichos vêm vindo pra cima de você A galera vai se espalhando Aí eu comecei jogando E falei Ah, facílimo, né? Rapaz, a arma é boa Ah, facílimo, entra no ADS Minha mira ainda não é muito boa pra ADS Ok? Então assim O hipfire funciona bem na minha mão Tá ligado? Mano, eu peguei essa WM A chance deu... Deu... Errei bastante, eu sei Deu ciência Mas vocês viram com o quanto Que eu tô me esforçando, né? Mano, fodeu Deu munição, velho Vou ter que ir lá nesse cara Pegar a arma dele Puta, que vacilo, hein, mano? Ai, tem cara aqui no meu caminho Não tem cara aqui no meu caminho Tá falando que não tem espaço pra munição Pera aí Pode dropar a munição de AR Que eu não tô usando Então, mano, isso foi o mais rápido Que eu consegui fazer, tá? Eu sei que vocês vão me julgar Vocês vão falar Meu Deus Mas olha Eu confesso pra vocês Que eu tô orgulhoso, né? Eu não tô enfrentando o bot, tá? Apesar de ser Ah, minha primeira partida Minha primeira partida Minha primeira partida É cheia de bot, né? Como vocês sabem Eu joguei no emulador, tá? Eu joguei o suficiente Pra não enfrentar os bots, né? Aliás, e as ranked Mano, acho que ia ser legal A gente usar as lives de ranked, né? E jogar together E vocês não carregar Ia ser maneiro, velho Gosto da ideia Cara, um botão Que eu ainda tô me perdendo muito Eu quero muito, tipo Ficar melhor nesse pulo, tá ligado? Porque o pulo é importante pra mim E é o botão que eu mais erro Toda vez que eu quero pular E aperto o botão de agachar, tá ligado? Ou de deitar Isso cara tudo pertinho ali Que é mais ou menos a configuração Que eu tô usando no COD Mobile, né? Então o COD é o bagulho Que eu tô realmente aprendendo aí A deixar os comandos Manja? Pessoal, essa é a parada Bom, temos munição Que susto Já tinha dois malucos aqui, velho Mas eu não achei eles, né? Eu vim na moralzinha Fiz o meu loot E saí fora Mas tinha dois caras aqui Isso aqui é loot também? Beleza, não sei Parece que alguém dropou aquilo ali Mas tá valendo Talvez fosse a hora De eu escolher um pico E ficar de boa, né, velho? Eu não sei Se essa é a vibe mesmo Mano, outra coisa Esse jogo aqui É que ele Bate a máquina de dinheiro, né, mano? Ou eu fui dar uma olhada Lá nas compras de caixinha, velho Cê é louco, mano Caralho As caixas são muito caras, irmão Cê tá maluco, velho Esse jogo aqui Pra ele te falir É dois segundos, mano Caramba, eu gostei Da P90, hein, velho De perto Ela é bem forte Ela derreteu Aquela mina lá Na subidinha Dar essa pateada Por aqui Mano, tamo tranquilo, hein, velho Eu vou ficar Ai, cara É pior que já O título já me ferrou, né? Mano, eu vou ficar suado por aqui Esperar, velho Essa é a parada Qual que é o recorde de kill nesse jogo? Porque tem só 50 na partida, né? Não pode ser muito maior Que tipo 15 pessoas e tal Eu lembro que na época Que a gente enfrentava Os bots lá no começo A gente mata tipo 11, 15 Fácil, tá ligado? Será que tem que chegar a 20, mano? Se você matar tipo 25 pessoas Você matou metade 24 pessoas Você matou metade do mapa, né? 25, mano Chiba encontrou um cogumelo Que é o O Buddy Elson Mano, eu tô suado aqui E eu não sou o único Que tô camperando, não Porque eu tô Porque ninguém tá morrendo, velho Não, agora acabou de morrer um ali Ah, 3 vivos, velho O bagulho tá louco já Agora a parada é a seguinte A zona está fechando E eu vou nessa Se o barreirinho de gelo Qualquer merda que der Eu tenho cura Mano, tá um joguinho maneiro, hein, velho Vou falar pra vocês Que das que eu joguei aqui Esse joguinho aqui É o que tá melhor Existe uma chance De eu dar aquele buia Puta, falei muito cedo Ziquei, não Eu falei uma chance Eu não falei que vou mandar o buia Falei que é uma chance Falei que existe a possibilidade Não dá pra negar, né? Se eu tô vivo agora E tem 3 só É porque existe a possibilidade Esperar fechar E vou circular o choque, irmão Tá em choque Tem uma mina ali no chão E eu fiquei Agora eu fiquei em choque Ah, se eu precisasse naquele negócio Eu ia morrer, né, mano? Ainda bem que eu vi aquele brilhinho ali no chão, velho Ou será aquela mina terrestre É só pra veículos? Não sei, mano Mas agora eu confesso Que eu fiquei bem em pânico, mano A ideia de pisar num bagulho e morrer É muito frustrante, mano Mano Tá rolando um show Aqui do lado da minha casa Não sei se tá vazando o áudio, não Mas, mano É um batucão bolado Batucada Batucada me pegou Não, 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 não Mano do céu Ferro Morri Nossa, velho Eu não acredito nisso, mano Eu não vi Eu não calculei o choque certo, mano Não Ok Foi muito difícil isso Ai, era só eu e o cara Nossa, velho Era Diablo Eu não sabia que era tão difícil assim, mano Mas foi bem, velho Segundo, mano Eu tô feliz Eu tô feliz Eu quero saber o que vocês acharam Muito obrigado Todos vocês que assistiram Espero que vocês tenham gostado Um beijo Nessas bundinhas Conto com os comentários de vocês Até mais Até a próxima E tchau Tchau Tchau